A gente fala muito de polícia penal, todo mundo quer saber o que é polícia penal. A polícia penal, ela foi instituída agora no ano de 2019, ela hoje consta no rol de segurança pública, está lá no seu artigo 144 da Constituição, para que todos saibam, é uma polícia de fato, de verdade, restando apenas a entrada na Constituição Estadual. Esperamos apenas que o nosso governador assine, para que no estado de São Paulo seja reconhecida. Para que todos saibam, em todo o território nacional, a polícia penal já opera com eficácia. Muitos sabemos aí no Rio de Janeiro, estado de Goiás e no Distrito Federal, onde são as polícias penais bem atuantes. Então já operam de todos os fatos e de todas as técnicas como policial penal de fato. Aqui em São Paulo, ainda não foi instituído na Constituição Estadual, porém já estamos na Constituição Federal do artigo 144, no rol de segurança pública do nosso país. Diz uma coisa, o pessoal tem muitas curiosidades, então nós temos aí inúmeras perguntas para você responder. Uma delas vem da Cláudia. Você poderia relatar algum acontecimento durante um deslocamento de uma tentativa ou resgate de preso no bonde, ou com colegas, ou com você? Olha, Elias, essa é uma pergunta e uma curiosidade que todo telespectador, todo aquele aluno ingressante da polícia tem um desejo de saber. Na verdade, graças a Deus, ainda não houve nenhuma tentativa de resgate na escola, de que eu me lembre ou que eu saiba. Não houve ainda. Graças a Deus, ainda estamos blindados com a graça de Deus e bem adestrados, bem treinados para evitar tal situação. Mas se porventura vier, estaremos sempre preparados porque o nosso treinamento e adestramento é árduo. Quando quebra um carro de preso, naquele deslocamento que o preso está sendo transferido, às vezes mais de um até, o pessoal tem curiosidade de saber, como é que fica essa situação? A polícia penal, a escolta de presos, ela trabalha com, nós temos lá os POPs, né? E ela trabalha com o POP. O nosso primeiro POP chama-se planejamento, né? E o POP, ele é justamente para isso, para colocar toda a situação da polícia penal em cheque quando acontece alguma coisa ou quando se acontece algo, né? Que os policiais que ali estão, os quatro policiais que estão ali na viatura, possam agir com planejamento, com instinto ou até mesmo com improviso, né? Então, quando se quebra o bonde, nós sabemos de forma como agir. Eu só não poderia explicar aqui porque nós não podemos informar como são as técnicas e as táticas da reação do policial penal, mas é usado com planejamento. Tenho certeza disso. Ah, sim. E também para preservar a segurança dos integrantes. Agora, falando em presídios, a gente sabe que existe uma grande massa carcerária, existe presídios, CDPs. Você tem uma ideia de quantos presídios ou CDPs existem no estado de São Paulo? Sim. O estado de São Paulo hoje, vou falar na linguagem coloquial para que todos entendam. O estado de São Paulo hoje nós temos aproximadamente, em média, eu creio que, falando no número exato, 173 cadeias. Essas cadeias, né? Eu estou falando em linguagem coloquial para que todos entendam. Essas cadeias, elas são divididas entre CDPs, penitenciárias e semiabertos, né? Os CDPs são centros de detenção provisória, onde o preso que está ingressado no sistema prisional está ali cumprindo uma pena provisória antes da sua condenação. Após a sua condenação, ele é transferido para uma penitenciária para que possa ficar, durante toda a sua pena, na penitenciária. Cumprir a sua pena. Diretor Elia Júnior E o seu nome dele é transferido para a sua compoção. Irmã. E o seu nome dele é transferido para a sua comunidade. O seu nome dele é transferido para que os 빠� villageais você desenvolvesará fevere. O seu nome dele é transferido para que os diretores a nuestras rodadas telefonas odamobas. Obrigado.